Julinha, você tem duas chances, se acertar vai ficar ali sentadinha comendo pipoca, vai Julinha, duas chances, errou uma, errou três, Isabelle, passa pra Isabelle, errou uma, errou duas, passa pra Silvano, acertou Silvano, agora pera aí, Silvano vai ter seu momento de riqueza, vai agora, vai, Breno, acertou, agora é Breno, acertou, nem vi, peraí, 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 agora é tu né, agora vai Joyce, uma, é duas já né, vai Julinha, acertou, agora, é Julinha, agora tem seu momento de riqueza, vai Isabelle, errou, seja o que Deus quiser, acertou, acertou, agora é Isabelle, a chance dela com o meio, vai Silvano, vai, acertou Silvano, agora é Silvano de novo, vai Breno, acertou, vai, vai Joyce, vai, come devagarzinho, senão serve se engajar meu filho, errou, vai Julinha, errou, come devagarzinho, por favor, vai Isabelle, vamos lá, vou tirar você daí, tá né, errou, vai, vai Silvano, acerta, errou, errou, vai Joyce, ninguém está acertando pessoal, eita, acertou, agora é Joyce, quase, agora vai Julinha, vai, vai, deixa atenção no vídeo, errou, vai Silvano, vai, 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 meu Deus, vai Breno, mais uma chance, errou, vai, Daniele, a Daniele não acerta não, vai Julinha, errou, eu vou dar só mais essa chance, e se não acertar, Joyce vai ganhar o bate sozinha pessoal, não acredito não, Joyce, está demais, vai, vou ter certeza, errou, vai Silvano, mais uma chance, Silvano, Silvano, tira ela de lado, mais uma, balança não, vai, vai, acertou, é só mais essa chance, errou, já era, acertou, 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 só essa, só até Silvano e acabou, pessoal, vai, vai, até Silvano, já era, vai, Silvano, só essa chance, vai, uma, Silvano vai, duas, e Silvano ganhou, um bate pipoca, vamos, você errou.